Na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas queria te pegar um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado O criminal creme, o que tu fazê? Vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo, sujo, fala que o trem é mais caro Outro alemão caiu no chão, que nó deixou em guiçarem Paras com barra de braba e tão brota na pista, sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, tem troco padrinho, tu é com o que deixa furado E para de fazer música de amor, só que deixa é meu legado De quando a Maria nascer, meus fomos a falar se o pai ele é trago Muito novo na pista, falar conquista, acostumado com a mídia Zero, mancada no morro, suja no chão, sempre lembrando no rio Chão de casa é meu gueto, cabelo enrolado, canelo no belo Sabe que é o pique de crime, robozão, nós corta e joga Pega essa vista linda, vai entrar no beco, não se perde Não tem localiza, cada um com a sua sorte A frase do Diz Carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te interna E tudo é de fato o que parece ser o que você pensa que é Puta, leva de ralo, falsa, amigos, um fluido, depois mete o pé Norte, marona, manda buscar o que no ar que na loja Então puxa a relíquia, nesse menor não tá sempre na moda Usa, de time cajós, tá que eu vulgo nas costas Tem street é firme, é só tu pesquisar Diz carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa Ele te, ele te, ele te grita, ele te, ele te interna Te sumi pra mim, pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa se faz realade Tropa do rosto só tem menino selvagem Esse massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade De sangue pra ventar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade 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 Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que solta em moleque astuto Eu gosto é quando fica escuro Contigo logo, logo a tua Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que solta em menino astuto O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Agora tá quando eu fico escuro Coloca, coloca tudo Deixa eu chegar pra ventar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade E sem massagem Outra que eles gostam que nós não tem pietase Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Sweet dreams are made of me And who am I to disofer me And who am I will not let us know Everybody's looking for something Somebody that wants to use you Somebody that wants to get used by you Some of them want to abuse you Somebody that want to be up with you Sei de nada que é lá no infio Na rua da água, por anu foi Vem com um pouco distante Me satisfaz, tu não anda, tu não anda Te digo Hollywood Controla a vida, vem por cima e nasce Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e nasce Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e nasce Toma, 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 toma Fala, toma, toma, toma Toma, 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 se contra a lapida vem pra cima e na cena Toma, 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 se contra a lapida vem pra cima e na cena Aqui é o Hollywood Bota a vossa bebida de salto alto, prata milano toda sensual Será que ela é legal? Bora beber a França, bebendo numa praia indo para Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado, deixa você molhada, só não ficar sem graça Tenho que me acompanhar, que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca presença na goma, antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer te trombar Pregue esse seu celular e brinca, na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas, ainda é malhaçada As que você quiser são bem-vindas, ela sempre faz minhas preferidas Vem, 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 bebida, sei o que você precisa Tuas doses, bebida rosa, de salto alto, prata milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França, bebendo numa praia indo para Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado, deixa você molhada, só não ficar sem graça Tô toda demais, a roupa que ela usa em casa é mais bonita que a sua E assim, enquanto uma senta sorrindo, a outra tá chorando, são fases e fases Eu ganho essa vida, quando eu perco a vergonha, eu tô tímido, mas sou ligeiro Um garoto tranquilo, não bebe nem fuma, mas eu não me lembro Eu sei te encher de malandré de nove, dez e com a mão no cabelo Eles fecham da noite aí em casa, eles jogam pra mim Madure de nove, dez e com a mão Todas Elas são at sucked, elas jogisted Algumas ganham algumas, outras não atuam no filme E o fim é sempre que nós dós Bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França, bebendo numa praia indo bar E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado Deixa você molhada, só não ficar sem graça Criado o rio, sempre posturadão Depois do baile tu brota, mas se envolve subindo o balão Seu coração é frio, tipo gelando papão Toda valeciosa, de morena rosa, chamando até a salão Tu vai sentar pro malvadão, não, 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 não Não para não, 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 não Tu vai sentar pro malvadão, não, 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 não Não para não, 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 não Ela representa quando senta, senta com pressão Em cima do homem movimenta, então joga o rabetão Ela tá na onda, ela quer a bucana, ela já tá cheia de tesão Tu vai sentar pro malvadão, não, 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 não Ela representa quando senta, senta com pressão Em cima do homem movimenta, joga o rabedão Ela tá na onda, ela quebra o crono, ela já tá cheia de tesão Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar com palvadão Esse é o funk, esse é o funk Na FG, meu dia Tu vai sentar com palvadão Tu vai sentar com palvadão Tu vai sentar com palvadão Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora perto de nós, que é o mesmo DVD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e porta Tu vai sentar com palvadão Sem parar Não para Não para Tu vai sentar com palvadão Sem parar Não para Não para A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e porta Manda a parede Manda a parede Poc, 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 poc Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho A gente mora pertinho até o mesmo tempo Então vem pra canovinha que naturalmente vai acontecer Poc, poc A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e porta Tu vai sentar com palvadão Sem tomar Sem parar Não, 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 não Para a porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e porta Manda a parede Poc, poc Manda a parede Poc, 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 poc Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eita porra Vamos Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família baixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eita porra Novidade na área Carne nova no pedaço Ela tem que se não sei de onde você veio Tô interessado Você bebe, você bebe Tudo isso a amiga contou Não bebo, não bebo, só Que é desafiação Você vai sentando com a sua tatata Che vai jogando, cansa Che vai jogando com a sua peca Que é em conversão Não beberam, sai de cima Respeita, você não me superestima Cê bateu, quando canta da vaca Cê bateu, quando canta da vaca Que se eu sou beber, não sai de cima Eu gostaria, quando vai me derrubar Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, não sei de onde cê veio Tô interessado, cê bebe, cê bebe Tudo isso a amiga contou Não bebo, não bebo, só bebe Quer desafiar, só vencer Cê bateu, cê bateu, cê bateu, cê bateu Cê bateu, quando cansa da vaca Que se eu sou beber, não sai de cima Respeita, você não me superestima Cê bateu, quando canta da vaca Cê bateu, quando cansa da vaca Que se eu sou beber, não sai de cima Cê bateu, quando cansa da vaca Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega 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 Salve DJ, que o bairro! O outro rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Cada noite eu vou te deixar louca O outro rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Cada noite eu vou te deixar louca Faz o, faz o, voque, sentando de quarto Faz o, voque, voque, sentando de quarto Veneno chupi, 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 chupi Vai movimentando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o, voque, 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 voque Eu vou dançando a noite inteira e o Mano Tó olhando toda hora Vai Mano Tó me pega a noite inteira Vai Mano Tó me pega a noite inteira Eu vou dançando a noite inteira e o Mano Tó olhando toda hora Vai Mano Tó Vai Mano Tó Vosso ritmo agora é esse ó Ele é lindo muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Ele é lindo muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Vai de quatro, vai de quatro Oi, 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 Oi Quem tá cavalgada bruta? Quem tá cavalgada bruta? De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Aqui na Novo Olão De quatro, 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 de quatro Cê tá no monopólio, por dono do petróleo Vai, cê tá no monopólio, por dono do petróleo A covinha fica de quatro, o moleque vem poupar A covinha fica de quatro, o moleque vem poupar Vai fazer a posição, vai tomar só quatro Vai fazer a posição, vai tomar só quatro Praia de bonha pra frente, bonha pra frente, na cintura Ficou toda saliente, saliente, de postura Na treta só vai dar eu, eu, eu E o meu gostoso, depois que ele, depois que ele Só sinto, só sinto Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 bota Mas tira, bota, bota, bota Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 bota Mas tira, bota, bota Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 bota Mas tira, tira, tira Tenta, bota, tenta, bota Tenta, bota, tenta, bota Bralha de boné pra frente Na cintura Ficou toda saliente Saliente de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele Só sento Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 bota Mas tira, bota, bota, bota Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 bota Mas tira, bota, 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 bota Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 bota Mas tira, 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 tira E aí DJ Tubarão Hoje eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde Se correr tudo bem Um áudio citroen ou uma cava zaque Sabe pra que? Pra dar um rolé no morro De presente pra ela Um cordão de ouro Disposição com os amigos É dinheiro no bolso Deixa o bonde passar Só quem é vida louca com o dedo pro ar A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa pra dar um rolé no morro De presente pra ela Um cordão de ouro Disposição com os amigos É dinheiro no bolso Deixa o bonde passar Só quem é vida louca com o dedo pro ar A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Hoje eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Se correr tudo bem Um áudio citroen ou uma cava zaque Sabe pra que? Pra dar um rolé no morro De presente pra ela Um cordão de ouro Disposição com os amigos É dinheiro no bolso Deixa o bonde passar Só quem é vida louca com o dedo pro ar Só quem é vida louca com o dedo pro ar A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa pra dar um rolé no morro De presente pra ela Um cordão de ouro Disposição com os amigos É dinheiro no bolso Deixa o bonde passar Só quem é vida louca com o dedo pro ar A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Menino cresceu Virou menino rei Menino cresceu Virou menino rei Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Menino cresceu Virou menino rei Entre percos e viela Conhece a sua lei Entre percos e viela Conhece a sua lei No cadão mancada Atrapado o menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, é a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Tubarãoui! Tubarãoui! Ô ê completing! Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Menino cresceu Virou menino rei Menino cresceu Virou menino rei Cada lugar tem um menino Cada lugar Tem um rei Menino cresceu Virou menino rei Entre percos e viela, conhece a sua lei Nunca dão mancada, trapa do menino rei Paz a rodinha no meio do 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 meio Com orelhinha e DJ do Paral